A impureza do sangue, a sífilis adquirida ou hereditária É não só um sofrimento atual, mas uma ameaça para o futuro e para os filhos Combata de maneira eficaz com o elixir de Nogueira Que há mais de meio século vem sendo usado por milhares de pessoas Centenas de médicos atestam o seu valor 1932, elixir de Inhame Depura, fortalece, engorda 1930, Kineo Labarroque Aprovado pela Academia de Medicina de Paris Música 1932, elixir das damas Um cálice tomado às refeições Constitui o remédio ideal para as senhoras Normaliza as crises mensais Evitando as cólicas, enxaquecas Dores de cabeças, nervosismo, etc 1930 O Magil Reumatismo agudo, articular, nodoso, deformante Gota de múltiplas manifestações Nefralgias, nevralgias intercostais O incomparável O Magil Antirreumatismal e analgésico 1932, elixir 914 Aos médicos, exército, marinha e ao povo Comunicamos que o famoso depurativo Elixir 914 foi consagrado com a oficialização do seu uso para sífilis e reumatismo No exército e na marinha E cuja fórmula damos a conhecer para usarem com confiança O elixir 914 é uma das grandes descobertas brasileiras Porque entram na sua composição Salsaparilha, cipó cravo, cipó suma, caroba, nogueira, samambaia, pé de perdiz e plantas de alto poder depurativo e tônico 1937 Muitas vezes uma doença aparece de repente Sem que saibamos qual seja a causa Mais do que se supõe Esses males súbitos têm origem no sangue Que contém germes da sífilis O grande inimigo da humanidade Defenda-se contra o inimigo da humanidade Tomando periodicamente elixir Xavier O grande depurativo 1937 Elixir de Mastrusso Defenda-se das bronquites e resfriados Com o tônico dos pulmões Elixir de Mastrusso Elixir de Mastrusso Provide-se das bronquites e resfriados